O transporte público foi o principal assunto debatido na reunião entre os vereadores representantes da Câmara na CDTC e os demais da região metropolitana. Nas cidades ao redor de Goiânia, o sofrimento se repete. Bonfinópolis é um exemplo. Os ônibus sucateados, como todos da região metropolitana, vira e mexe durante a semana a gente vê veículos quebrados e estamos há mais de ano lutando para que aumente o transporte. Já entrei dentro de ônibus, já sofri xingamento de quem fica contrariado, mas entenda a situação de quem está lá, levantando cedo, pagando uma passagem que é cara pelo que é oferecido. A possibilidade de aumento da passagem para R$ 4,30 tem gerado uma mobilização por parte dos vereadores da Grande Goiânia. Eles querem que melhorias básicas sejam cumpridas antes do reajuste. O mínimo que a gente exige são que sejam reformados terminais, seja mantido e atualizado também a frota, conforme combinado, nova frota e a manutenção de área dos abrigos, que é o mínimo também que a gente pede, inclusive foi um acordo feito anteriormente. A reunião também foi para encontrar uma forma de ter mais representantes do Legislativo da região metropolitana na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, a CDTC. Atualmente, só um vereador é responsável por levar os problemas do transporte público de 20 municípios. A ideia nossa é que cada cidade que faz parte desse contexto da região metropolitana e do transporte coletivo, que ela possa indicar também um membro do seu poder legislativo para uma cadeira cativa na CDTC, para que as discussões não possam ser apenas em torno de aumento de tarifa, mas que possam avançar também em relação às melhorias do transporte coletivo de cada cidade. Legenda Adriana Zanotto